Hoje é 19 de julho de 2023, nós estamos aqui no Louvre, na ala do Egito, eu, a Naná e o Pepe diante de uma das obras-primas aqui do museu, é o Escriba Sentada. Pepe, o que é que você sabe desse Escriba? Eu sei que ele é muito antigo, que ele é da 4ª para 5ª dinastia, da história do Egito. Ele tem aproximadamente 4.500 anos, né, na história, ou mais. E o mais impressionante dele é que ele não só olha muito antigo, como ele está praticamente inteiro preservado, né. Ele é uma das obras mais antigas e mais preservadas já encontradas. E o autor dele é desconhecido, e aí são os objetos mais antigos que eu já vi pessoalmente. E ele é a pessoa desconhecida mais importante. Isso, muito bem, Naná. E os olhos dele são impressionantes? Porque é cristal de rocha, né. É, um cristal de rocha. E foi descoberto por um francês, Auguste Mariette. Ele representa a função, essa função, né, que era a função Escriba, no Egito antigo. Que eram as pessoas, os caras que escreviam, anotavam as cores em papel. Isso, do papiro, né. É, do papiro, na verdade. Muito bem, a tuta lente. Muito bem. Muito bem.